Mais de 50% de toda a ocupação urbana do país tem algum tipo de irregularidade. Se eu tenho algum tipo de irregularidade no meu imóvel e eu preciso dispor do meu imóvel a vender pra você, eu não posso. Então, imagina, por exemplo, o segundo andar da favela da Rocinha, uma favela vertical. Você tem segundo e terceiro andar, mas do ponto de vista do registro imobiliário só existe o primeiro, a base, né? E aquele de cima, ele é um proprietário que não é proprietário. Então, você começa a criar vícios, contratos de gaveta e você não tem controle. O viés é o viés econômico e reforça essa mercantilização que a gente tem vivido nas cidades. Então, famílias podem até, num primeiro momento, achar bom, porque vão receber os títulos, mas isso não vai vir junto com investimentos pra melhoria do local onde elas vivem. E não vai vir junto de mecanismos pra garantir que essa população esteja nas cidades. As pessoas procuram moradias mais acessíveis, são exatamente que vão proliferando esses assentamentos informais. Então, a medida provisória, ela já deu um salto a partir do momento que permite a transmissão da propriedade. Lógico, sem pular etapas. Nós defendemos que os lotes da reforma agrária sejam titulados em concessão real de uso, em nome da mulher e do marido. E essa terra jamais pode ser vendida. Mas agora não. Eles estão criando, nessa MP, um marco temporal, onde, a partir de 2007 pra trás, eles possam vender, titular e, ao mesmo tempo, autorizar as pessoas a venderem o lote. O INCRE fez, vergonhosamente, uma tabela de preço bem abaixo do valor de mercado pra poder garantir que os assentados possam adquirir barato essas terras e entregar ao latifúndio, havendo uma reconcentração muito forte no país. Legenda por Sônia Ruberti